Mano, olha essa visão, velho. Final de tarde. O que nós tá fazendo aí, pai? Acavação de clipe do Cauã. Cauã, MC menor da Vila União, né? Isso. Olha isso aí, mano. Olha isso aí. Quê? Achei que você tinha... O seu dia. Vai, vai. Vai, minha filha. O que você tá fazendo, Maria? Tá tirando foto. E você? Eu tô tirando foto dela aí, ó. E você? Nada não, só tô olhando, né? Só tá olhando, né? Filantra, velho. Quê? Você não tem vergonha, não? Olha pra cá, não. Já é foto de cá, pô. Só tô olhando, né? Só tô olhando. E você, Métis? Tô ferindo a gravação. Tá, malandrona. Minha função é analisar a shape aqui. Tá, cara. Já dá nisso pra gente vir. Cadê? Tá aí com a câmera? Bora, trabalha. E a senhorita, Saíro? Comendo? O meu negócio tá em dia? Deixa eu ver, dá uma voltinha aí pra gente ver. Provou ou não? Provado, né? Tá provado, Métis? Não, quase fica tonta aí. Você não consegue nem olhar, Métis? Não, você é louco. Chegou com os cangles. É o cor do tolo, hein? Desconte. Agora eu vou esconder. O que você tá fazendo, senhorita? Estava comendo. Comendo, né? Você não ia gravar um vídeo de funk ali que eu pedi? De funk? É. Você não ia gravar? Dançando? É. Não, tem que ter música, rebola aí. É automático? Dá pra rebolrar. Caralho, menor. E aí, é isso aí? Primeiro clipzão. Primeiro clipzão, daquele jeito. Só novidade. Só novidade, pô. E os moleque lá da Vila União, deu um salve, falou caralho. Estou tudo feliz, saiu no videoclipe. Pesado? Pesado. Caralho, o Love Funk é pesado aí, fidelizando. Caralho, velho. Olha o nóis aí, Fernanda. Olha aí, amor. E aí, menor? Curtiu aí? Curti. Era isso aí que você veio buscar? Era isso aí, em busca do meu sonho. É, o resto é progresso, né, pai? Resta é progresso, só novidade. Curtiu ali? Curtiu. Da hora. Você viu que eu postei no Insta ontem? Eu saí no correndo porque eu vi sua música passando? Não. Você não viu a marcação que eu fiz? Não. Boa, tá vendo bem sua música, né? Eu vi o cara passando com sua música no carro e saí correndo. Dá a tenera. Fazer o bicho. Pra você ver? E aí, menor, vai tomar ela ou não? Quem tô lá, hein, mano? Já linda. E aí, menor, curtiu o dia? Você nem sabia que ia gravar uma clipe? Nem sabia. Caramba, você tá prestando mais atenção nas meninas ali do que no clipe, né? Não, a Giovanna vai me ensinar. Legal, vou comer tudo. Você fez a menina tirar a roupa de novo, Médio. Na verdade, eu nem preciso dessa imagem aqui, eu sei. É o seguinte, galera. A gente gravou um vídeo pro canal da EBTV analisando o shape. Mano, olha como tá a cintura dela, velho. Não. Eu deixo você tocar meu dedo. E falar que não tem maromba na casa maromba, não. Ah, tá. Pega a visão, galera. Cês viram que eu peguei, montei lá o frigobar lá no escritório, né? Olha onde eu colei. Adega Gold, mano. Pegar uns Red Label, uns Black Label. Que nada. O que que nós aí buscar, mano? Guaranazinho Zero pra fortalecer nossa dieta. E a aguinha. Tá bem, pai? Tá tendo água aí? Tá tendo o Guaraná? O que mais tá tendo? Água, o goró, tem tudo, pai. Tudo que cê procurar tem. O que que mais sai aí, que cê acha? Os destilados, cerveja, tem tudo que procurar. Cerveja sai mais que o Red Label, Black? Ah, sai bastante, né? Calorzão. Agora no frio o pessoal quer tomar mais um quente. E na quarentena, a galera aumentou? O goró diminuiuou? Mano, nós tamo entregando pro pessoal ficar em casa, né? Incentivando o pessoal ficar em casa. Aí cê faz entrega também? Passa. São Paulo inteiro, onde quiser? A hora de mandar, nós entrega, pai. A aguinha também, o que que cê tem? Tem essência, tem tudo, pai. E trabalha das nove? Das nove às oito da semana e de final de semana até meia-noite. Cê abre aqui nove da manhã? Nove da manhã. Muito cedo, né, mano? Ah, o povo já tá esperando na porta. Eu vou ver se essa semana eu faço uma troca de alimento, cê troca aí pra nós? Porra. Porque aí a galera vem, eu deixo minha coqueteleira, amanhã eu tô por aí então. Amanhã é nove horas, abre? Então galera, mais uma troca de alimento aí. Amanhã eu venho trazer aí na Adega Gold, troca o seu alimento por uma coqueteleira, ou camisa, não sei o que eu vou trazer. Só brota. Aí ó, guaranãozinho zero. Água. Sei que isso aqui é goró, né, fia? Eu quero. Olha só, vamos ver o que a gente pega pra essa menina, pra cima. Só brota, galera, pizzaria Bela Pizza, aqui na Cungaíba. Deixar o endereço pra vocês aí, tamo trocando camisa, tamo trocando máscara, né, por alimento, véi. Eu fiquei chateadão, mano, tem um pouquinho de alimento que tem. Então a pizzaria fica aberta das seis às onze da... da uma hora da manhã. Então você que tá perto aí, região, cola, mano. Troca sua coqueteleira, sua camisa e sua... Nesse endereço aqui, ó. Rua Coronel Meirelles, 12345. Chama, fio. Vamos ajudar a fortalecer aí, galera. Bora. Trocar camisa por alimento, trocar... Máscara por alimento, coqueteleira por alimento. Só brota. Pesada a música, né? Pesada demais. Que era o sonho? Três e quarenta, né? Três? Caralho, mano, não é trampando. E aí, menor, mudou toda a música aí? Certo, 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 tá emocionante, agora tá mais. Agora não dá. O céu entrou em festa, te amo eternamente, mamãe, dona merda. Pontinho de violino. Tenta passar sua voz ali, pai, como fica? Vamos ver? Barone, na, 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 qual a última vez, pai, que você cantou? Eu cantei no 7 do GM, porque o GM pediu, que é meu amigo, mas eu tava há muito tempo sem gravar. Só escreve e deixa pros outros. Mais um, hein? Vamos lá, mano. Pelo projeto que você abraçou a causa aí também, né? A gente se juntou, tô Guri Love Funk. E por esse cara, o que ele me pediu, eu faço. É, mas ele mexeu na música, não mexeu não, o pai deixou lá mais emocionante, hein? Agora tá mais emocionante, se antes tava. Cara do barão, né? O pai envolve o irmão dele também, estoura. É isso, galera, tamo produzindo aí, ó. Só complementou, né? Três horas da manhã, velho. Preciso de cuidados, mano, tô trabalhando muito. Quatro dias sem tomar banho. É, tá, em primeira até aqui, três e quarenta da manhã. O que tá fazendo aí? Tô aqui emocionada. Pesada a música? Acho que eu que tô precisando de cuidados hoje. Ai, nós fazendo mais uma doação de sexta aí pro time de futebol Verdose. Olha os caras da Verdose, né? Futebol de... E o time, pai? Vai doar quantas hoje? Sessenta? Só aumentando aí. Só de boa? Sabadão de glória? Isso aí, mano. Bora, pra cima. Cabe ali no carro? Cabe, cabe no outro. Tô finalizando o vídeo pra vocês. Olha o que acabou de chegar, galera. Fiz um investimento aí, ó. Mais uma câmera pro canal, ó. Né? Não pro meu, né? Mas pros canais aí. Né? Então tem uma a seis mil e quinhentos. Chegou outro, ó. Uma sonizinha. Um microfone. Comprei memórias também, olha aí. Pra cada um ter uma sua. E o Zé tá tomando conta aí do canal Massofrentes TV. E o canal, pai? Que que falta pra crescer? Botar com engajamento. Um empurrãozinho no engajamento. Um empurrãozinho aí de quem participa dos vídeos. Pô, mas você tá tomando conta do site. Agora resolveu tomar conta do Massofrentes TV também? Ah, eu tava tendo bastante tempo ocioso da minha vida. E era um canal que tava parado. Aí você perguntou se eu queria aceitar o desafio. Eu falei, vamos tentar. Tá indo aí? Ó, galera. Massofrentes TV. Tô soltando vídeo agora. A gente soltou um vídeo ontem do Toguro. Giga, pobre louco. Deu bom? Ah, tá com seis, sete mil visum. Mas é investimento, né, pai? Fiquei três anos da minha vida sem postar. Então, é um real e é investimento. Quando eu vi a quantidade de inscritos e investimentos, eu me deu uma desanimada. Falei, pô, mano, foda. Mas aí eu pensei nisso. Eu pensei, pô, mano, o Toguro ficou três anos sem ganhar um real. Falei, não vou desistir tão fácil, então. Então, primeiro link da descrição, galera. Canal Mansofrentes TV. Também agora a gente tem uma camerazinha disponível aí. Porque eu sou um cara... Eu sou chato, mano, você acha? Você é enjoado pra caralho. Sou enjoado. Chato pra caralho. Não, não é o seguinte, galera. Eu sou um cara realmente. Eu sou filho único, eu sou enjoado. Se eu chegar aqui e não tiver minha câmera aqui, eu fico puta. Não fico puta, pai? Fica. Qualquer coisa. Se for um adaptador... Isso, ó. Por isso, ó. Eu sou tão chato que eu coloquei nome. Fala, ó. Toguro. Mexer o Toguro é um cascudo. Então, aqui, ó. Vai ter uma câmera pra mim, sabe? Pra eu deixar ali disponível pro meu projeto. Uma Soufrentes. Não, pro meu projeto. Não, é tanto projeto, velho. Meu projeto de funk. Pra EBTV, não sei. E aqui vai ficar uma disponível aí pra quem quiser usar. Então, vai ser uma... Além do computador que eu deixei, um notebook. Que até o Mad robô, né, pai? Já tá usando. Tá usando aí, ó. Então, é pra galera. O Mad no robô, tá aqui pra quem quer usar. Isso, isso. O Mad é o cara que chega e quer fazer o trampo dele. Então, ele achou a solução aí. Então, é isso aí, mano. Já que o Mad está usando o computador. E aí, curtiu? O Mad curtiu o notebook aí? Curtiu, mano. O notebook top. Eu acredito que tá top. Então, é isso, galera. Tem câmera agora. Quer testar lá não? O Horst tá aí. Pô, grava aí. Vamos aí. Já testo a camerazinha. Já testo a lentezinha. Vamos pra cima. Tamo junto, fala. Escreve aí no Manson Friends TV.